Nós ocupamos essa mansão aqui, são quatro casais que estão aqui curtindo isso, contato com a natureza, muito bonito, viu? As crianças felizes, as crianças aqui felizes, olha. Olha o Daniel ali, estão aqui tendo contato com as borboletas. Está entendendo o que a Laura falou? E ela explica as largadas que não são as borboletas, uma coisa maravilhosa. Não toca não, ela está vendo que é você. Você que não leva a ver se descreve. Meu pai, você que não leva a ver se descreve. As borboletas. Ela também não quer você. Ela me ama essas borboletas, bastante gente, que são ninguém. As borboletas são meninas iguais a gente, olha, olha, olha. As borboletas são meninas iguais a gente, olha, 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 olha. As borboletas são meninas iguais. E a Juelsea, olha, olha. As borboletas. E a Juul, o meu pai, olha, olha. Elas vão nas redadas crianças, pode deixar lá em um pedaço. E a Maria está fazendo graça. A borboleta. Sô, como essa ele diz? Ah, ela é o quê? Olha, ela é o quê? Uma diplomata. Vem lá, ela tá coçando a grama aí na tua perna. Realmente as borboletas não vão estar, elas não param. As borboletas... Olha essa bebê! A borboleta grande gostou de mim. Olha essa bebê. Olha como são bebês. A borboleta bebê é tipo... Ela gostou de mim as borboletas. Olha a borboleta bebê. A borboleta bebê tá bom, eu vou falar. As borboletas, eu vejo as borboletas pequenas. Muito pequenas. Vou tentar ser uma pequena. Ah, essa aqui é a borboleta bebê. Essa pequena. Essa pequenina que é bebê. Essa pequenina. Papai, você quer? A mamãe quer fazer as borboletas comigo? Vamos! Você vem gostar muito delas. Tudo bem! Vamos! 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 A mamãe quer fazer uma borboleta tão bonita. Eu nunca vi que até borboletas. Eu nunca vi que até borboletas. Eu nunca vi que até borboletas dunguco. A borboleta pequenina, venha perto pra brincar. A borboleta da alegria Não tenha medo, não Vou te alegar Vem cá Na hora da tua exama de cá A borboleta é a melhor Amar borboletas, pãozão Vem cá azul e dá-se borboleta É a melhor borboleta Não se esconda de mim Não faça isso perto das borboletas As borboletas não gostam Você quer botar uma volta? Você pegou isso com o que? Vem cá azul e dá-se borboleta Tudo bem, Valentina Senhor, quer ir não? Não Vem cá azul e dá-se borboleta É chato E ele falou que ia ter uma Ia ter Puro Na empresa dela Amiga da Raiz Ei, no mapa Na empresa dela E no setor de nascimento Pra quem visite O que é que é bom? Diga! Ai, que saudade que eu tenho Das portas de São João Das portas de São Brasileiro As fogueiras Velhas saltando o balão Moços em volta a fogueira Brindando com o coração E canção de um dos sons Beija, salveja o céu Meu mariai Esse é o meu pai O que é que eu tenho? Eu vou embora Com o salão Pra dançar E ser bom Meu mariai É o meu pai Pela direção Pela direção Pela direção De o meu olhar Quem seguiu Meu coração Música Eita, pô! Música Eita, pô! Eita, pô! Música Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Música Eita, pô! 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 Música Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Música Eita, pô! 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 Fogueira! Fogueira! Fogueira está aqui! Quentinho! Está quentinho agora! Agora está quentinho! Acordou! Vamos jogar aqui! Pronto! Vovózinha! Está aqui com as netas! Coisa mais linda! Coisa mais linda! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Os rapazes, é? Os rapazes! Tá nervosa! A vovózinha está aqui! Vente, vem aqui! Chega! Senta aqui! Pô, você quer o rei! Jornal que seja o rei! Tudo lá no rei! É o rei! É o rei! Senta aqui! Bora aí Bora, Teteu Ai, que massa divertida Ai, que massa divertida Ai, Teteu Vai, Teteu Vai, Teteu Olha a massagem 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 Corre, 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 corre. Está muito apertado, Rúlio. Olha o Pizzalha. Coisa linda, esperando. Já saíram várias pizzas e outras irão acontecer. Ele está aqui fazendo toda a parte que vem da Itália. Essa parte aqui vem daquela região da Catânia, lá da Itália. Catânia? É da Catânia. Região da Catânia, lá da Itália. Mas diga qual é a região mesmo, é? Região de Nápoles. Nápoles, napolitana. Essa formália aqui, lindo. Todo o sistema apropriado. O Laki está botando os molhos. O atum. O atum. Maravilha. Mais ou menos. Ontem tem mais. Oi. É, eu sei. Bom demais, vai que vai ficar mais agora dele. Bom demais, vai que vai ficar mais agora dele. E aí, cadê o que vai ficar mais agora? E aí, vai que vai ficar mais agora. Dá um pouquinho e deixa eu todo mundo lá pra ver. Daqui a pouco eu volto. Sei não. Está ali, está ali vendo televisão com a live. Uma merda. Dormindo aí no jogo. E aí, vai que vai ficar mais agora. E aí, vai que vai ficar mais agora. E aí, vai que vai ficar mais agora. E aí, vai que vai ficar mais agora.